Música Momentos são iguais àqueles em que eu te amei Música Palavras são iguais àquelas em que eu dediquei Eu escrevi na fria areia o nome para amar O mar chegou, tudo apagou Palavras leva o mar Teu coração, praia distante Em meu perdido olhar Teu coração, mais inconstante Que a certeza do mar Teu castelo de carinhos Eu nem pude terminar Momentos meus, que foram teus Agora é recordar Música Eu escrevi na fria areia O nome para amar O mar chegou, tudo apagou Palavras leva o mar Teu coração, praia distante E meu perdido olhar Teu coração, mais inconstante Que a certeza do mar 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 Que a certeza do mar